Salve rapaziada, meu nome é Daniel Garnetti, sou MC de Improviso e integrante da dupla Daniel Garnetti Pequeno e hoje estamos começando o primeiro capítulo de consultor de moda não, consultor de rimas como muitas pessoas me adicionam todas as semanas pedindo os mais diversos tipos de dicas para batalhar, para rimar e para compor e eu não dou conta de responder todas eu resolvi criar essa série para a gente trocar algumas dicas e assim eu poder satisfazer um número razoável de pessoas interessadas como é o primeiro dia, a gente vai fazer um exercício muito simples ele é tão simples que não vai nem tratar da rima primeiro, mas vamos tratar da métrica, do ritmo e dos versos embora ele seja simples, é bom que você esteja com a sua leitura treinada em dia portanto se não está, leia em voz alta para os seus pais, amigos, na escola, enfim, onde você tiver oportunidade se não tiver criado, então o que a gente vai fazer, pega aí uma revista ou então pega um livro obviamente é muito provável que esse texto não esteja em forma de versos, muito menos em rima e a gente vai transformar isso dentro de um ritmo musical do rap, na batida do rap então é um exercício que serve para a gente perceber quantas palavras a gente pode usar dentro de um verso dependendo da quantidade de palavras dentro de um verso quão rápido tem que ser ou não a nossa execução se a gente distribui, como a gente vai distribuir esses versos dentro do que a gente está fazendo e depois quando a gente coloca a rima isso fica mais fácil lógico que é interessante você já ir fazendo e tentar memorizar se você achar palavras que rimam e se puder tentar fazer rimar na execução é melhor você pode fazer esse exercício em voz alta, com base musical, sem base é muito acessível então eu vou usar aqui uma dissertação de mestrado que é da minha autoria mesmo que chama Rap, o duelo de rimas no cotidiano do jovem eu vou abrir aqui numa página eu vou ler a partir daqui ao contrário do cenário prescabana atual aí eu vou para baixo aqui no próximo parágrafo o Vandão conta que em uma ocasião até a última palavra aqui em questão certo? vou dar o play aqui vou esperar uma oportunidade de eu entrar na base sem atropelar ela vou começar aqui ao contrário se liga ao contrário do cenário piracicabana atual do hip hop não era como jovens de classe média envolvidos nos eventos com exceção do público do pirahap que era um evento grande e realizado no centro da cidade mesmo local onde hoje acontece a batalha central o problema mais comum dos hip hoppers em eventos abertos era a polícia que abordava os participantes de forma violenta independente destes estarem infringindo a lei ou não Vandão conta que em uma ocasião foram convidados para cantar no shopping coincidentemente o lugar onde trabalhou nas obras de construção ele ainda deixou claro que através do pirahap foi possível imputar a distância entre a sociedade e o estilo musical em questão é isso aí rapaziada a dica de hoje foi simples não perca tempo já pega um livro e já experimenta depois você posta aqui digita aqui o que você achou como foi a experiência um abraço satisfação e até a próxima e até a próxima